Quero sorrir, o povo que não existe Quero estudar, quero ser rolar Quero chorar, a gente é de novo Quero chorar, o povo que me traz Sozinha, sozinha, pra barulha, pra barulha, pra barulha de cima Quero chorar, o povo que me traz Que me faz o ar, que teus olhos podem ver Quero chorar, o tempo que não é ilusão Quero chorar, o povo que me traz Quero chorar, que não foi sem nada Quero chorar, o povo que me traz 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 Quero chorar, o povo que me traz